Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos de volta, é Distant Worlds 2 aqui no canal do Ark, mas pra ter vocês comigo, vamos continuar essa maravilhosa campanha e no último episódio, algumas coisas ruins aconteceram, né, os piratas ficaram putos com a gente, lançaram uma invasão gigantesca aqui e a gente tá justamente nesse ponto agora, não sei se vai dar pra tancar, galera, mas vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Galera, antes de mais nada, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, lembrando que essa série só tá acontecendo por conta de você, que tá deixando o comentário aqui, pedindo por mais episódios, tá, enquanto tiver acontecendo isso, galera, vou jogar Distant Worlds com certeza, meu Forex favorito, com certeza, galera, tá, o Forex que eu mais gosto é Distant Worlds Universe, é o anterior, mas Distant Worlds 2 é justamente a continuação, então tá tudo bem, né. Galera, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que tá rolando, o que que tá rolando é o seguinte, três naves piratas agora, dos piratinhas aqui que me odeiam, nessa galera aqui, se eu conseguisse clicar nele, aqui, pronto, nessa galera aqui, ó, que tão me atacando, eles tão putaços comigo, eles não vão negociar comigo, com certeza, seria maravilhoso se ele, se ele conversasse comigo, mas, enfim, não, não quer, ah, felizmente os outros piratas tão me protegendo, né, mas, enfim, eles, às vezes, ah, não, não, não dá, ok, então, é, realmente, é isso aí, a gente vai ter que tancar esses caras aí agora, acabei de me arrepender, amargamente, de não ter construído as Scorts, tá, eu vou tentar colocar duas aqui para serem construídas, seria interessante eu cancelar você, cara, cancela isso aí, começa a trabalhar nas Scorts, tudo bem, eu sei que é dos civis, eles vão ficar putos comigo, mas, enfim, a gente precisa, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, ah, vamos construir duas Scorts aqui, beleza, eu vou, inclusive, cancelar você, o cara vai ficar putasso comigo, mas, enfim, é o, é, é o preço que a gente tem que pagar, né, vamos fazer duas Scorts aí, não sei se vai dar, eu tô bem preocupado, talvez a gente perca a nossa nave, nosso Destroyer aqui agora, se esses caras resolverem atacar, a gente perde nossos Destroyers, com certeza, vamos pausar aqui, galera, vou colocar uma velocidade mais baixa aqui, e vamos ver o que que vai rolar, tá, esse cara tá sofrendo dano, e ele tá atacando meu, meu Destroyer, não, ele não tá atacando meu Destroyer, o que é bom, o que é, o que é bom, mas as outras naves estão, né, não, cadê, bota a real, teve, teve uma nave que chegou aqui e foi embora, isso é bom, essa nave aqui, ela tá aqui ainda, estão tentando invadir, ainda não, tá, a nossa, isso aqui, ele chegou aqui agora, bota a real, eu confesso que eu não tô entendendo, isso aqui é o nosso Destroyer, que tá sofrendo dano, tá, os caras fugiram, velho do céu, os caras fugiram, que sorte, que sorte, deixa eu reparar esse cara o mais rápido possível, deixa eu reparar esse cara o mais rápido possível, muito importante reparar esse cara, nossa, velho, que sorte, ainda bem que esses caras fugiram, foi muita sorte, galera, porque eles tinham poder de fogo o suficiente ali pra mim invadir, tá, eles tinham, com certeza eles tinham, e como é que tá isso aqui, 27, 28%, isso aqui tá como, 27, 28%, ok, aumenta a velocidade aqui e deixa as coisas acontecendo, qual é o grande problema, é justamente que todas as nossas outras bases, as nossas minas e tudo mais, podem ser atacadas pra esses caras agora, né, e a gente tá com o escudo inicial ali, é um escudo, tipo, terrível, o pior escudo que tem, certo, então a gente não tem muito meio de defender dos piratas, como eu já disse, né, os piratas no início do jogo, eles são mais fortes do que a gente, e o jogo é pensado pra ser assim mesmo, só olhar uma coisa aqui, nosso Spanysport, ele tá com Recreation Center, não tá? Comercento e Recreation Center, tá assim, ok, então tá ótimo, deixa o Spanysport aí, a gente só tem uma B de construção, enfim, não dá pra fazer milagre, né, deixa eu pausar isso aqui, que é isso, nave militar, ok, construída, maravilhoso, então a gente tá com a primeira nave militar construída ali, Nova Scout, Dodes Miss, que é isso, Thrasher Recovery, ganhei 4.800 porque recuperei algum, algum, algum Thrasher aqui, maravilhoso, acho que é justamente coisa que as naves deixaram, aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, tem um container aqui, tá vendo, galera? Então, no geral, as nossas naves de construção, elas pegam isso aqui, é bem interessante que isso, que esteja aqui, é até legal, na real, que isso esteja acontecendo, deixa eu pegar essas duas naves aqui, você, você, e vou botar você também, e nós vamos adicionar você justamente na second fleet, fleet, ok, pronto, tá todo mundo adicionado aqui nessa frota, então a nossa frota, agora, ela tem mais naves, que é maravilhoso, e aí, dá um prefúr aí também, porque ele tá com 85 só de full aqui, seria interessante dar refúr, não, deixa eu colocar o C depois no full automated, maravilhindo, galera, o que que tá rolando? Mine Station, que é um lugar que tem polímero, e, vou fuller, cara, não, peraí, deixa eu olhar como é que tá essa situação das minerações aqui, porque faz tempo que a gente não olha, né, esse cara tá onde? Deixa eu colocar o mouse aqui, fica mais fácil, não é no nosso sistema, é lá embaixo, isso aqui a gente precisa pegar urgentemente, né, Mabinar e Steel, isso aqui a gente precisa pegar urgentemente, então vamos mandar construir isso aqui, isso aqui, como é polímero e tal, a gente não tem muito lugar pra pegar isso, talvez fosse interessante, esse aqui como tem a Cullum, a gente também vai mandar aquele serviço de apego, vamos fazer isso aqui, vamos fazer todos esses, vai, vou me segurar aqui, não sei porquê, e por enquanto é isso, tem, isso aqui que tem Tyderials, acho que eu não tenho tanta excitação de Tyderials assim, isso aqui é Krypton, Krypton acho que até a gente já tem, não tem? É Krypton a gente tem, Tyderials a gente não tem, então sim, ok, beleza, ok, é isso aí, vamos fazer, pode fazer galera, como é que tá aqui a construção, tem quatro coisas, eu tô pensando até em colocar mais soldados aqui galera, vamos recrutar mais dois aqui, nossa manutenção vai lá pro espaço, mas acho que vale a pena, opa, belíssimo lugar de fazer um Research Base aqui galera, tá longe, pior que tá, pior que não tô perto não, mas belíssimo lugar pra aumentar a nossa capacidade de pesquisa, que inclusive vai ser aumentado agora, já que a gente tá pesquisando os novos Research Labs, esse Research Lab aqui, deixa eu até comparar aqui com vocês, olha só, o primeiro Research Lab, ele provê, não dá pra ver, ali ó, 12 de Research Output, tá vendo, os novos vão prover 16, tá certo, então é um aumento substancial, nova Escort, ok, deixa eu olhar aqui, se essa Escort tá no, aqui tem três naves, tá, você não tá no Second Fleet, é isso, é, exato, vamos adicionar Join, Second Fleet, perfeito, então a gente tem uma frota, cara, nossos Escorts são muito ruins, 23 de poder de combate, é tipo nada, eu nem vou fazer mais, pra ser muito sincero, pra ser muito sincero, nem vou fazer, não, não faz sentido, elas são muito ruins, eu não tinha preparado, eu não tinha reparado nisso, elas tem dois esquemas aqui de ataque, dois Direcional Traster e tal, só que tipo, Standard Army Deflect Field Generator, é muito ruim, né, então, é muito, muito primário isso aí, realmente são naves, simplesmente pra explodir, não vale a pena ficar fusando elas não, a Toraria construiu um esquema de Research ali, será que a gente consegue? Ele não tá aparecendo aqui pra mim, construir ainda, cara, hum, pera, eu acho que eu sei porquê, não, a gente tem estação de Research, por que eu não consigo construir lá? What the hell? Agora vai lembrar onde era, né? Por exemplo, isso aqui é um lugar que tem o Location Bonus de Research, de Research, então a gente tem estação de Research aqui, isso tá ok, deixa eu tentar achar um outro lugar aqui, galera, um segundo, ah, galera, vou aproveitar, né, antes que eu esqueça, reparei uma coisa aqui, a gente tá com 19 mil, e eu posso, what? Por que eu não posso construir nada aqui? What the hell? Ah, porque a gente já tem o Planetary aqui, ah, a gente já tem o Centro de Administração Planetária, não, tudo bem então, tá bom, ok, ufa, problema é que a gente não tinha essa construção aqui, mas a gente já tem, então não vou me preocupar com isso, agora deixa eu achar o esquema lá, galera, só um segundo, é, galera, por algum motivo realmente não tá aparecendo aqui, tá? Só que eu achei uma parada aqui que muito me interessa, que é isso aqui, eu tinha achado pelo menos, deixa eu achar aqui de novo, baixo base, cadê? Velho do céu, cadê o negócio? Acabei de achar o negócio, já perdi, o negócio aqui pra gente arrumar, galera, deixa eu achar aqui de novo, era aqui? Ah, ok, pronto, abandonado chips, exato, então tem um monte de naves abandonadas aqui, que eu adoraria, trabalhar com elas, então eu vou ativar uma por uma aqui, tá ótimo, deixa eu ver como é que estão nossas naves aqui de construção, provavelmente todas ocupadas, né? Exato, todas ocupadas, ok, whatever, vamos criar aqui mais algumas naves de construção, várias fighters aqui, vamos lá, eu quero duas builders aqui, vamos colocar mais duas builders aqui também, a gente precisa, tá galera, então tá tudo bem, eu acho, tá tudo bem, eu acho, vou pra oito naves de construção, tenho dez de exploração, ok, só que daí eu vou construir mais dez naves de exploração, acho que faz sentido, vai toda a minha grana nisso, será que a gente quer isso? acho que a gente quer, quanto mais rápido a gente explorar, melhor, mais rápido nós vamos achar os recursos, acho que faz sentido, acho que faz sentido, vamos comprar aqui, vamos comprar aqui, acho que vale a pena, é aqui na real, não, aqui mesmo, velho, eu me perco nessa porcaria aqui o tempo todo, pronto, aqui, exatamente aqui que eu queria, vamos lá, eu quero explorar um chip, vamos colocar mais cinco aqui, vai, eu não tenho grana, tá, então compra duas aí, tá ótimo, pronto, mas duas da exploração, depois a gente faz mais, eu não deveria estar fazendo isso, porque agora a gente vai com o basic transport system, eu não vou ter grana pra dar o crash, crash program de quinze mil, eu acabei de gastar todo o dinheiro, e aí, acontece, 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 vamos aumentar a velocidade aqui, menos quatro, então, research, o que significa que nós temos mais grana pra, nós temos mais capacidade, mais output de research agora, acho que eu não tô tendo grana suficiente, aparentemente, exato, vou tirar aqui um pouquinho, mais um pouquinho, pronto, deixei cinco por cento aqui, pera, mais gente, velho do céu, tratado, toma uma grana aí, pelo amor de Deus, não me ataque, já tem pirata demais no mundo, por favor, não me ataque, ok, thank you, ah, o Aka tá gastando grana, cara, tá, é a vida, né, eu prefiro pagar esses caras do que qualquer outra coisa, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho a nossa taxa aqui, vamos pra 17%, pra 16%, 16%, 16% é ok, eu acho, opa, que isso, como é o nome disso aqui? The Carion Ale, muito interessante, com certeza queremos pegar isso, isso aqui, isso aqui dá bônus de colônia de development, tá vendo, galera, então isso aqui é maravilhoso da gente ter, deixa eu botar isso aqui, pra produzir pra gente, cadê, The Carion Ale, ah, tem isso aqui também, que eu esqueci de marcar pra ser construído, e aqui tem The Carion Ale, que seria interessante pegar, e eu achei aqui, vou full center também, que não é isso, vamos lá, cadê, velho do céu, cadê o negócio, aqui, vou full center, ah, é que isso aqui também dá bônus, pra desenvolver a tua colônia, tá certo, então, tudo isso a gente quer, e achei um lugar ali maravilhoso, vocês viram aquilo, galera, olha esse lugar aqui, 20% cenário bônus, 20%, velho, vou dar um control 3 aqui, pra marcar esse lugar, uau, uau, 20%, eu consigo pegar uma nave de construção minha, e construir um chip qualquer, clicar aqui, eu quero TV, você tá sem missão, né, ainda não construiu resorts, é verdade, ainda não dá pra construir resorts, é verdade, é verdade, tem isso, você tá sem missão, por quê? eu mandei você explorar as coisas, não mandei? Exato, mandei que isso aqui fosse reparado, não sei por que você não tá aí, ah, agora você tá pedindo 3,300, ah não, você tá tentando vender um segredo pra mim, por 3,300, cara, eu tenho 20 mil, mas eu não quero, obrigado, base transport system, eu acabei esquecendo de, clicar aqui pra dar o coisa, então vamos dar um breakthrough aqui, pra gente fazer isso mais rápido, dar desmise aqui, eu não quero comprar aquilo ali, porque eu não tenho grana, galera, no geral, eu até compraria, mas como a gente não tem grana sobrando, dinheiro é limitado, a gente não vai comprar, tá ok, né, deixa eu diminuir a velocidade, acho que vezes 4, muito rápido, piratas me enchendo o saco, aqui de novo? é, exato, e aí, e aí, piratas, e aí, construction ship completed, perfeito, ok, tá, as nossas naves já estão indo lá cuidar deles, né, e eles estão tentando exatamente invadir aqui, ó, ó lá, colocou um cara lá dentro, isso aqui é uma porcaria, galera, porque diminui a quantidade de população que a gente tem, sabe, ele briga diretamente com a população, olha só, olha lá, tá vendo, é uma porcaria isso aqui, é uma porcaria, mas tudo bem, deixa eu ver, 384, é uma fragata, é uma fragata, tá, os caras não conseguiram invadir, aqui, eles estão tentando dar range, tem mais gente aqui, não, né, só esse cara por enquanto, ok, velho, essa fragata tem 900 de escudo, como? Não faz nem sentido, não faz nem sentido ter isso tudo de escudo, não sei se a nossa nave tanca não, cara, você podia atacar o cara, tá, o cara tá errando tudo, aparentemente, o nosso, o cara que tá pilotando ali, é o cara, conseguiu pilotar tudo, conseguiu manobrar, come on, ataca isso aí, velho, deixa isso aí desse jeito, não, tá zoando, desmisa, que isso, desmisa, velho, eu não tô conseguindo abaixar o escudo desse cara, tá, quando vê um ataque forte, daí abaixa, a sorte que ele não tá me atacando por algum motivo, eu tenho um Admiral aqui, legal, 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 pera, isso é importante, porque isso vai nos dar bônus, cadê ele, Admiral, ele não tá sem nada, tal, eu quero que vocês transfiram pra segunda coisa agora, tá certo, ok, isso aqui é um, ah, tem um novo líder também, como é que esse cara é? Troop Recruitment e Mining Ranging, tá bom, não é, não é maravilhoso, não é terrível, é ok, a gente não começou a machucar, hum, tô sofrando dano, ai, 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 a gente não vai tankar, opa, opa, yes, comecei a machucar ele, agora ele vai fugir, deu jumping, não, não, ia dar jumping, mas existiu, é, deu jump, ok, então, beleza, né, maravilhoso, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu dar um Refull and Repair, mais rápido possível, dá um Refull and Repair aí, porque a gente vai precisar, né, véi do céu, quase quebrou toda a minha armadura, tem um reparo que é automáticozinho, olha que da hora, isso é importante, eles vieram pra cá, vai saber porquê, tá, então, assim, seguramos o cara, né, a gente precisa urgentemente melhorar, nossa, nosso poderio militar, galera, tipo, muito urgentemente, transporte 60 tá terminando, que isso aqui vai ajudar demais, gente, large mining, e outras coisas desse tipo, a gente já vai olhar, pera aí, opa, recurso super luxo aqui, hein, galera, aonde? Uou, é mesmo, lot of fruit, uau, olha o valor disso aqui, galera, 100 mil, 100 créditos por unidade, tá vendo? Uau, 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 onde tá isso? Não tá tão, cara, vamos pegar isso aqui urgentemente, pelo amor de Deus, isso aqui é a prioridade número 1, velho do céu, isso é muito bom, deixou, deixou, deixa eu ver alguma nave aqui, na real, seguinte, vamos aqui em mine location, eu quero ir justamente, cara, cadê? Por que ela não tá aparecendo aqui? Bota a real, eu não consigo minerar aqui, tá zoando, sério que eu não consigo? Tá zoando, né, a gente consegue, né, eu espero que a gente consiga, enfim, teria que ser aqui, deixa eu pegar aqui uma nave, uma construction, um chip qualquer, beleza, vou ver se tem alguém aqui que tá sem missão, você, por exemplo, ele não chega aqui, velho, ou não, ou não, na real, você consegue chegar ali, por que eu não consigo construir uma estação de mineração ali, o Atahel? O Atahel, deixa eu ver o que que tá acontecendo, galera, um segundo, ah, isso aqui tá sendo construído, eu tava no deconsulto, em 76%, tá bom, isso explica, esse cara aqui tá reparando alguma coisa, beleza, e agora o problema é eu lembrar onde era o bagonho X, era aqui, né, era aqui, beleza, e que raio de motivo eu não consigo, ele não tá abrindo o menu de contexto pra mim, não sei porquê, tá, galera, a gente vai fazer alguns bagonho X aqui, tá, mas o importante é que o Base Transporte 60 tá pronto, e o que a gente achou esse lugar aqui, eu vou ficar justamente, colocando o programa de olho aqui, pra gente mexer com ele, tá certo, aqui no Spended Whatever que a gente tá trabalhando agora, isso aqui é justamente pra pegar as transporte, os passagem, chip e tudo mais, né, então isso aqui tá ok, a gente já fez break, crash program 15 mil, ah, mas eu preciso, não, é isso aqui na real, ah, agora que a gente vai fazer o resort, tá ok, então eu posso fazer crash isso aqui, na real posso, então a gente quer gastar 15 mil, isso aqui tá ótimo, e eu vou esperar, essa nave aqui, essa nave que fica pronta, ela tá em 80%, tá vendo, vou esperar aqui um pouquinho, 88, a gente quer fazer isso aqui urgentemente, isso aqui é prioridade 1, prioridade 1, pronto, ok, tá construindo ainda, pronto, terminou, então aqui a gente quer construir uma mind station, aqui o mais rápido possível, depois você volta pro automático, certo? Certo. Certo? Eu quero ir nela, oh Deus, não? Pronto, aqui é você, você que vai lá construir aquilo, né? Maravilhoso, ok, muito bom, eu declare nessas coisas, a gente não quer nada disso, eu quero acompanhar esse cara, tinha que ter algum botão que acompanhasse, né, a câmera, eu acho que até tinha, eu só não me lembro qual que era, ó, tá indo, tá indo, olha só, olha que bonito, olha que bonito, galera, olha que coisa maravilhosa, nossa, nem acredito, cara, lot of fruit, isso aqui é um dos melhores, das melhores coisas que a gente poderia achar, seria essa, galera, assim, com certeza, tá, fica tranquilo que é, legal, 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 deixa eu ver se a gente já consegue falar com esse cara, acho que não, ele realmente nos odeia, acho que a gente não vai conseguir falar com eles nunca, isso aí vão ser piratas, que a gente vai ter que dar um jeito mesmo, tá, eu preciso de mais naves de exploração, que é isso, cara, investiga aí, com certeza, mais uma nave ali que a gente descobriu, investiga aí e tal, investigando que tá ótimo, eu tenho muita construção chip nesse momento, cara, investiga aí também, investiga, são naves que estão tudo nesse lugar aqui, são aquelas naves, certo, tudo bem, a gente pode, velho, continue investigando, sério que ainda tinha mais um monte lá, sim, uau, são boas naves, é bom achar essas naves que estão perdidas assim no, no nada, porque a gente consegue tirar a tecnologia delas, tá, galera, então sim, faz sentido a gente fazer isso, deixa eu ver aqui como é que tá a questão da nossa grana, tá ótimo, como é que tá a questão da nossa pesquisa, tá tranquila também, eu consigo, eu não tenho novos lugares pra fazer construction, o que me preocupa, alguma coisa não detectada ali, alguma coisa não detectada aqui, tranquilo, a gente precisa de scanners melhorados, mas por enquanto, nossa prioridade é outra, tem várias outras coisas que a gente precisa fazer antes de melhorar nossos scanners, ah, tudo bem, melhorar scanner é uma delas que a gente tem que fazer, mas, não dá pra ter tudo, eu vou fazer mais duas naves de exploração, como eu já disse pra vocês, exploração é tudo nesse jogo, vamos lá, eu quero virar a, que eu nunca lembro onde aqui é o negócio, aqui, pronto, build order, eu quero mais duas naves de exploração, dá por x nelas, pronto, mais duas aí, tá ótimo, tranquilo, eu tô bem contente com isso aqui, galera, essa nave, construindo o baguia que a gente precisa, vai ser maravilhoso, ou não, ou não, perdi o rumo dela, tá aqui, agora sim, agora sim, tô te acompanhando de novo, ela tá navegando, não parece, mas ela tá, tá galera, não parece, mas ela tá, vamos lá, deixa eu responder isso aqui, dá dismiss isso aqui, dá decline, isso aqui dá dismiss, isso aqui dá dismiss, muita coisa ali nos avisando à toa, não precisa de tantos avisos assim, legal, já chegou aqui, espero que ela comece a construir a nossa estação, já começou? Ainda não, sim, não, sim, sim, não, ainda tô fazendo survey nesse lugar, ainda estou fazendo survey nesse lugar, e tem 26% de colony development, galera, é muita coisa, que pena que o suitability aqui pra gente é, não, 47%, uau, que tipo de planeta é esse? Isso aqui é um swamp, tá, interessante, é um bom lugar pra se colonizar isso aqui, inclusive, vamos fazer a mine station? Vamos, ainda faz sentido a gente ter a mine station, mas, nós, eventualmente, podemos colonizar esse lugar, que tem Lord of Street, é tipo, insano isso aqui, colonizar isso aqui vai ser insano, vai ser muito, muito, muito bom, vai ser um belo upgrade aqui pra nossa população, tá? Cara, que sorte, eu tive sorte em duas coisas, vamos lá, tô sofrendo raid de novo, what the hell? What the hell, cara? E agora tem três naves, meu Deus, velho do céu, eles ainda não desceram o negócio aqui, mas, tem três naves agora, olha isso, velho, filho da mãe, olha isso, ah, tão atacando tudo aqui, filhos da mãe, filhos da mãe, ah, dessa vez, a gente não tanca não, viu, dessa vez, a gente não tanca não, galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio, a gente continua no próximo episódio, com certeza vão sofrer raid agora, agora, agora não dá mais pra segurar não, esses caras tão muito fortes, enfim, mais pra vocês, vocês comigo, um abraço, até mais, tchau, tchau, tchau,